Veja, eles trabalharam com uma base de informações que eles julgaram a mais adequada e produziram com base nessas informações uma conclusão que é diferente da conclusão da Comissão Nacional da Verdade. Foi superficial a avaliação da competição da lei? De maneira nenhuma. Ela foi certamente uma avaliação feita a partir dos elementos que a Comissão resolveu utilizar para produzir o seu relatório. Eles tiveram acesso a estes laudos que os peritos da Comissão Nacional tiveram? Veja, todos os documentos que foram utilizados pela Comissão Nacional da Verdade são documentos públicos e, portanto, acessíveis a todos e a Comissão Nacional da Verdade produziu um relatório com base nesses documentos. Vocês levaram em consideração os indícios de assassinato que apontaram que a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo apontou esses indícios? Conforme tem sido a praxe da Comissão Nacional da Verdade, nós levamos em conta exclusivamente fatos, documentos, informações objetivas para produzir um quadro que seja muito verdadeiro, para produzir um quadro que reflita realmente a realidade dos acontecimentos. E assim, Pedro, a partir de agora, o relatório cabe ainda alguma alteração? Por que relatório preliminar? Veja, a menos que surja um fato novo, para nós este é um caso encerrado. Ou seja, para a Comissão Nacional da Verdade, o presidente Juscelino Kubitschek e seu motorista morreram em função de uma fatalidade, de um acidente de automóvel e não foram assassinados. Só para ficar claro, o objetivo foi confirmar o trabalho que foi feito pela Comissão de São Paulo, foi balizar, foi dar o aval da Comissão da Verdade ao trabalho que foi feito lá em São Paulo? Por isso que foram feitas duas análises? Não. A investigação da Comissão Nacional da Verdade se iniciou em setembro de 2012, por força de uma solicitação da sessão de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil, e é uma investigação autônoma, conduzida pela própria Comissão Nacional da Verdade, em paralelo àquela que, por decisão própria, a Comissão de São Paulo resolveu realizar. Agora, cria algum mal-estar com os vereadores de São Paulo? Eu creio que não. Na verdade, todos nós estamos movidos pela mesma finalidade, que é a obtenção da verdade e é possível que, em algumas circunstâncias, não haja concordância, mas nós, da Comissão Nacional da Verdade, estamos muito seguros do laudo que foi apresentado na data de hoje. Sr. Pedro, só para deixar claro, todos os indícios apontados foram refutados pela Comissão Nacional, os indícios apontados, eu digo, pela Comissão Municipal de São Paulo. Veja, o que a Comissão Nacional da Verdade concluiu é que o presidente Juscelino e seu motorista não foram assassinados. Portanto, nesse sentido, nós temos uma conclusão que difere radicalmente daquela que foi adotada pela Comissão de São Paulo. Acomissão Nacional da Verdade concluiu é que o presidente Juscelino e seu motorista não foi adotada pela Comissão Nacional da Verdade. Acomissão Nacional da Verdade. Acomissão Nacional da Verdade.